Ficamos dois anos sem nenhum filme da Marvel e agora no dia 9 do 7 estreou o filme da Viúva Negra. Será que o filme é bom? Eu acabei de assistir o filme e vou deixar aqui as minhas impressões. Vai, nerd! Vai ficar bonito o seu vídeo. Ah, é? Ficou bonito. Você falou, você falou, vai, nerd! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, peço pra você verificar sua inscrição. Se você não é inscrito, gosta desse tipo de conteúdo, de filmes, séries, heróis, HQ Games, se inscreva aqui no canal e não se esquece de ativar o sininho. O sininho pra quê que é? Pra você receber as notificações toda vez que eu colocar algum conteúdo aqui no canal. É, ficamos dois anos sem nenhuma estreia de filme da Marvel. Agora lançaram aí o filme da Viúva Negra e estreou no hype total. estreou nos cinemas, estreou nas plataformas de streaming da Disney. Ó, de lógico, tinha que pagar um a mais, fora a mensalidade. Mas quem pôde, pagou esse a mais, assistiu no conforto do celular o filme aí de duas horas e dez, duas horas e quinze. E o filme, será que vale a pena? Não sei. Eu acabei de assistir o filme, já vim gravar aqui pra vocês, pra já dar assim, logo de cara, essas primeiras impressões. Olha, realmente, o filme, ele vale a pena. É umas duas horas e dez ali que passa, que eu não senti. É um filme que tem bastante ação, bastante, como eu posso falar, um jogo de espião que vai tentando desvendar alguns mistérios, vai tentando chegar a algum ponto, em outro ponto, através de amizades, ou até através da família. Ele é bem rápido, ele não é um filme lento ou um filme devagar. A construção dos personagens também, ela acontece bem rápido também. Uma coisa que me chamou muita atenção foi no começo do filme. Eu não reparei, se vocês repararam, em algum outro filme, até comentem aqui embaixo no vídeo, eu nunca vi a Marvel retratar um assunto meio que até pesado, polêmico, nas cenas de crédito de abertura, onde fala referente a sequestro de crianças. Que é uma coisa que a gente vive aí no mundo, só não é muito divulgado ou mostrado isso na mídia, mas acontece. E a Marvel colocou isso de uma forma até meio que pesada ali. Eu nunca vi isso numa cena de crédito inicial ou pós-crédito da Marvel. E o pior de tudo, sabendo desses raptos aí de criança, de sequestro das crianças, que de 20 crianças, somente uma se torna a Viúva Negra. Ou seja, as outras, ele acaba matando o vilão do filme, que eu não vou dizer aqui. Além disso, nessa cena de crédito de abertura, a trilha que eles usaram é uma música do Nirvana, Smell Like Teen Spirits. E eles colocaram de uma forma ali meio fônebre, que aí deixa um tema bem pesado mesmo nessa cena de crédito de abertura do filme. Volto a falar, nunca vi a Marvel fazer isso. Realmente, quando eu vi os trailers antes do filme, parecia mesmo que ali ia se formar a família, a irmã, o pai, mãe. A atriz que faz a mãe, a Rach Weiss, ela entregou bem o personagem, ela fez o papel de uma cientista ali, entregou muito bem. Onde ela vira a casaca, ela acaba entregando a Sala Vermelha, que é onde se encontra o vilão da Viúva Negra no filme. E ator legal. Um dos personagens que eu achei que poderia ser bem mais aproveitado, mas ali eu senti, durante o filme, que foi colocado como alívio cômico, foi o personagem do Dave Harbour, o Guardião Vermelho. Eu até assisti o filme, querendo ver mais ali do personagem, até por causa do ator, que eu sou fã da série Stranger Things. E falei, vamos ver como ele vai desenvolver aí no filme da Marvel, né? Ele desenvolveu bem o Arthur, só que referente ao personagem, ele foi mesmo aquele alívio cômico, pra tirar um pouco daquele negócio da ação, pra tipo, a Marvel gosta disso. Quanto a atriz de Scarlett Johansson, entregou um papel perfeito da Viúva Negra, referente tanto nas cenas de ação, que envolve as cenas de lutas, de fuga, de explosões, aí entregou muito bem o personagem. Será? Tanto é que foi legal, uma das melhores cenas pra mim, referente, além de ser da cadeia que eu achei no filme, que elas vão resgatar o Guardião Vermelho na cadeia, no final do filme, onde eu não vou dar spoilers, mas ela entrega muito bem ali o personagem. Agora a atriz Florence Pug, meu, ela atuou muito bem nesse filme. Se quiserem até passar o manto, tanto é que ela é uma Viúva Negra, né? Mas se quiserem colocar ela até nos Vingadores, referente pra ver uma diferença, ah, vão ficar acompanhando Scarlett Johansson com ela, vão sentir essa diferença. É, tá bom. Até se quiserem colocar ela nos Vingadores, vai substituir a altura. Ela atuou muito bem, ela fez uma Viúva Negra também muito bem no filme, nas cenas de ação, de luta, então... Creio que até alguns aí vão ficar meio, ah, ele falou isso, não falou... Mas creio que ela até atuou muito bem nas cenas de luta quanto a Scarlett Johansson. Meu, ela atuou muito bem. A Florence Pug pode substituir ela tranquilamente nos Vingadores. Não sei como a Marvel não liberou esse filme antes. O ponto focal do filme é pós-Capitão América Guerra Infinita e vai até o Vingadores Ultimato. É um filme que, do meu ponto de vista, poderia ser entregue há um tempo atrás. Demorou pra Marvel entregar esse filme, tanto é que a pessoa vem e fala, ah, a pandemia atrasou. Não, mas eu digo no contexto, na cronologia dos filmes da Marvel. Ela meio que demorou pra entregar esse filme, que foi um filme, assim, na minha concepção, a altura personagem. Não é mesmo! Quanto ao vilão do filme, Copiador, os golpes ali, ficou legal. Não vou mentir a roupa dele, eu gostei, ficou legal. As cenas de luta com ele ficou show de bola. Só que eu pensei que teríamos bem mais do Copiador no filme. Tivemos essas cenas mais icônicas de ele usando os poderes, pode-se dizer assim, do Pantera Negra, do Capitão América, do Arqueiro. Vimos mais eles usando isso, até o poder da própria Viúva Negra. Ele fazendo essa copa e colocando ali em luta. Agora, a revelação do vilão, tirando a máscara, foi legal. Não foi a refletir a minha expectativa, assim, que estava alta, talvez. Ou quebrou essa expectativa. Mas foi legal, porque envolve muito aquela história da Natasha, onde ela fala no primeiro Os Vingadores, a Budapeste. O filme, ele foca bastante nessa parte da história em Budapeste. E posso só dizer aqui, com um spoiler assim de leve, bem de leve, que, em refletir o Copiador, ele tem a ver com a história de Budapeste. Nós não vimos ele em nenhum outro filme Vingadores, ou de algum herói nos seus filmes solo. Pra você que vai assistir o filme ainda, fica até o final dos créditos, ou se você vai ver em casa, avança até o final dos créditos, que há uma cena pós-crédito. E ali, já deu pra ver que já amarra um dos personagens com a série, que apareceu no Capitão e o Soldado Invernal. Então, já vemos que o universo cinematográfico da Marvel já começa a ser amarrado com as séries que estão sendo disponíveis pela Disney+. E muito essa cena pós-crédito dá a entender que ela vai dar a continuação na série, porque aparece ali um personagem, a qual já sabemos que vai ser a próxima estreia da Disney+, depois de terminar o Loki, que é o Loki que tá acontecendo agora aí, que o último episódio até vai na próxima quarta. Tanto é que eu já fiz análise dos episódios individuais, se você quiser, vou deixar aqui um card com a playlist dele. E dá a entender que ele já vai amarrar essa cena pós-crédito na Lee, junto com a próxima série da Disney. Já fico curioso pra ver a série. Não sei quanto vocês, se vocês estão curiosos ou não, comenta aqui embaixo também. Essas foram as minhas impressões referentes ao filme, que eu acabei de assistir, já vim gravar correndo aqui pra vocês. Só não esqueça de verificar a sua inscrição aqui no canal, que eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Se inscreva no canal, porque vocês ajudam com o crescimento dele, tanto aqui na plataforma, pra ser divulgado pra mais pessoas. Eu vou deixar dois vídeos aqui nos cards, pra você escolher um, e continuar assistindo o conteúdo aqui do canal. E até o próximo vídeo. Vai, nerd!